Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Coronavírus. Governo vai inspecionar bases militares para abrigar os brasileiros que vão chegar da China. Repatriação e quarentena devem ser definidas por projeto de lei e não mais por medida provisória. Gravidez precoce. Lançada a campanha que orienta adolescentes a curtirem a juventude e deixarem a gravidez para depois. E veja também, selecionados no Sisu, tem até hoje para fazer a matrícula. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os Ministérios da Saúde e da Defesa vão avaliar hoje bases militares que podem abrigar os brasileiros que vão chegar da China. Vamos então saber todos os detalhes aí que envolvem as ações do governo sobre o coronavírus com Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia. Olá Renato, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, representantes dos Ministérios da Saúde e da Defesa farão hoje inspeções em duas bases militares, uma em Anápolis, no interior de Goiás, e outra em Florianópolis. O objetivo é saber quais delas aí estão mais aptas para receber os cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan, epicentro do coronavírus, aí durante o período de quarentena. E entre os aspectos aí que devem ser observados, é se essas bases aí têm condições de isolamento e também se estão próximas a hospitais. Outro assunto em discussão aqui em Brasília é sobre a criação de uma legislação aí para regulamentar essa quarentena. O governo deve decidir se envia ao Congresso Nacional um projeto de lei com esse propósito. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a criação, o envio de um projeto de lei em vez de uma medida provisória. Ele disse que o projeto de lei teria uma tramitação mais rápida. E outra informação importante que acontece hoje, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reúnem nesta manhã com o embaixador da China para discutir questões ligadas aí ao coronavírus. E nenhum caso assim da doença, nenhuma contaminação foi comprovada, foi aqui no Brasil, mas mesmo assim o Ministério da Saúde aí decretou o estado de emergência para facilitar a repatriação e também essa quarentena. A maior preocupação, claro, do governo brasileiro é com a saúde dos brasileiros. Vamos ver na reportagem. O Ministério da Saúde vai elevar a classificação de risco para o nível 3, de emergência em saúde pública. Esse reconhecimento, ele serve para que a gente tenha os instrumentos para trabalhar, para fazer a resposta adequada. As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, eles serão levados a essa área de isolamento e de a quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira. E um outro tema de saúde pública é a gravidez na adolescência. Uma campanha foi lançada para incentivar que adolescentes e jovens curtam essa fase da vida primeiro e deixem a gravidez para depois. Geovânia descobriu que estava grávida de gêmeos aos 14 anos de idade. A notícia tirou da adolescente prazeres comuns desse período. As amigas saíam, elas iam lá em casa, vamos, eu falei, como é que eu vou? Dois recém-nascidos para cuidar, não tem como. Hoje, com 21 anos, Geovânia tem cinco filhos e não está sozinha nas estatísticas. No Brasil, cerca de 930 adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos dão à luz todos os dias. São mais de 434 mil mães adolescentes por ano. Este número já foi maior e agora está em queda. Ainda assim, o Brasil registra a maior taxa entre os países da América Latina e Caribe, chegando a 68,4 nascidos vivos para cada mil adolescentes e jovens. A taxa mundial é de 46 nascimentos para cada mil adolescentes e jovens. Para reduzir os casos de gravidez na adolescência, os Ministérios da Saúde e da Mulher, Família e dos Direitos Humanos lançaram uma campanha. Com o tema Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, a ideia é conscientizar adolescentes e jovens sobre riscos e consequências da gravidez não planejada. O adolescente que iniciou ou pensa em iniciar a vida sexual pode buscar orientações no Sistema Único de Saúde e não precisa ir acompanhado dos pais. O SUS oferece nove métodos contraceptivos de graça que ajudam no planejamento familiar. Entre eles está a camisinha, a pílula anticoncepcional e o DIU. Parar de estudar vai te tirar esse momento que tem um momento de convivência, que é o momento de você estar com a sua turma, de você estar junto. Gravidez não combina com a adolescência, não está na hora. 66%, 67% é não planejado. A gravidez na adolescência não é um assunto moral, não é um assunto de comportamento tão somente, é um assunto de saúde pública, é grave. A gente precisa, nesse ponto, a gente precisa estar junto. Esse assunto tem que nos unir. E eu acho que está todo mundo concordando com isso. A gente precisava fazer alguma coisa. E o Dia Mundial do Câncer completa hoje duas décadas. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, lança uma publicação com a estimativa da doença no Brasil. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago. Ela traz as informações para a gente. Oi Alessandra, bom dia. Oi Renata, bom dia. Então, dados preliminares dessa publicação que vai ser lançada daqui a pouco aqui no INCA, pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostram que os tipos da doença que terão maior incidência entre os brasileiros este ano serão os de pele, mama, próstata, cólon reto, pulmão e estômago. O estudo traz informações coletadas em todas as regiões do país. De acordo com o INCA, a epidemia global de câncer tende a aumentar nos próximos anos, Renata. Atualmente, 7 milhões e 600 mil pessoas morrem em todo o mundo em decorrência da doença a cada ano. E a maioria, que são cerca de 4 milhões, tem entre 30 e 69 anos. Estima-se que 1 milhão e meio de mortes anuais poderiam ser evitadas com medidas adequadas. E é o que pretende a Organização Mundial da Saúde, que tem como meta reduzir em 25% os óbitos por doenças não transmissíveis até 2025. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E olha, do Rio de Janeiro, vamos ao Palácio do Planalto, porque hoje é dia de reunião do Conselho de Governo. Não é isso, Luciana Colares? Bom dia para você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. E essa terça-feira começa com uma reunião do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, vários ministros e integrantes da indústria farmacêutica. Vai ser daqui a pouquinho, às 10h30, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro da Educação, Abraham Wentraub, acompanhado do representante de uma universidade norte-americana. À tarde, o presidente retoma a agenda numa reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que vem acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia. E o último compromisso é o que você disse, Renata, a reunião do Conselho de Governo. Essa é a 27ª desde que iniciou esse governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro é semanal, reúne todos os ministros que apresentam o que cada pasta tem sido feita e quais serão os próximos passos. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda na capital paulista. Ele participou lá do lançamento da Pedra Fundamental do Colégio Militar de São Paulo. Vamos ver na reportagem. Ao lançar a Pedra Fundamental no campo de Marte, o presidente Jair Bolsonaro marcou o início da construção do novo Colégio Militar de São Paulo, que vai receber alunos dos ensinos fundamental e médio. Este será o 14º Colégio Militar do país. O projeto, doado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conta com pavilhões de salas e uma grande estrutura poliesportiva, como pista de atletismo e parque aquático. Até ser entregue em 2023, os alunos vão estudar aqui, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. Esse colégio abrigará filho de todos. Militar das Forças Armadas, militar da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, civis de maneira geral, ricos, pobres, brancos, afrodescendentes, amarelos, todos. Aqui terá espaço para todos. O presidente Bolsonaro também destacou a qualidade do ensino militar. Um jovem bem formado, ele será útil para si, para a sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos. Sejam, beijam, colegios! O presidente participou ainda da cerimônia de boas-vindas aos alunos recém-matriculados no Colégio Militar de São Paulo. São cerca de 80 estudantes cursando o sexto ano do ensino fundamental. Em seguida, em evento com empresários na Fiesp, o presidente Bolsonaro falou sobre economia, investimentos e redução de impostos. Nesta segunda-feira, teve início oficialmente o ano legislativo. Em mensagem ao Congresso Nacional, o Executivo reforçou as prioridades para 2020. Do lado de fora do Congresso, os tradicionais 21 tiros de canhão e a revista As Tropas marcaram o início dos trabalhos do Poder Legislativo em 2020. Declaro aberta a sessão solene. E do lado de dentro, no plenário da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, iniciou a sessão ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos representantes do Judiciário e do Executivo. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregou a mensagem do governo federal aos parlamentares. O texto, lido pela primeira secretária da mesa, destacou a importância estratégica do Brasil continuar o processo de inclusão na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e apontou também os avanços do país em 2019. Nossa taxa básica de juros, Selic, está em níveis mínimos históricos. A inflação sob controle. A Bolsa bateu sucessivos recordes e o risco Brasil diminuiu significativamente. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os parlamentares coloquem em pauta projetos importantes para a economia do país, como a reforma tributária, a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central e o Pacto Federativo. As reformas continuarão. Nenhum governo, nenhum governo nas últimas décadas do Brasil enviou reforma previdenciária, reforma do Pacto Federativo. Estamos trabalhando na reforma tributária e estamos trabalhando na reforma legislativa. E agora a gente fala de educação. Termina hoje o prazo para matrícula dos aprovados no SISU. Vamos até São Paulo. Raquel Sets tem esses e outros assuntos sobre educação aí para falar com a gente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. E é isso mesmo, os estudantes que foram aprovados pelo SISU e ainda não fizeram matrícula têm que correr, porque o prazo acaba hoje. E para aqueles que não conseguiram pontuação suficiente para entrar na primeira ou na segunda opção de curso, hoje também termina o prazo para manifestar interesse na lista de espera. As convocações começam na sexta-feira e seguem até o fim de abril. Novidade também no ProUni. Hoje sai o resultado da primeira chamada. Dependendo da faculdade, o candidato ainda deve passar por um processo seletivo da própria instituição. Foram mais de um milhão e meio de inscritos no ProUni, concorrendo a mais de 250 mil bolsas, quase metade delas integrais. E amanhã começam as inscrições para o FIES e o PFIES. Elas seguem até o dia 12 de fevereiro e a divulgação dos resultados é no dia 26 de fevereiro. Renata? Obrigada pelas informações, Raquel. E olha, a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Fique agora com as imagens da campanha Tudo Tem Seu Tempo. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois.